Ao vivo, novamente, aqui no Arte Fora do Museu, Instagram, para todo mundo, espero que você esteja vendo no Instagram ao vivo, ou no Facebook, ou no YouTube, enfim, vários meios. Hoje vou conversar com Ivan, só esperando ele entrar aqui, vou dar um alô, a gente começa a nossa conversa de hoje com um advogado, o La Rosaura, eu acho que eles já estão aqui, Ivan, está por aqui, meu caro, visualizou, e o nosso convidado de hoje, direto de Portugal, Ivan Borges Sales, me ouve, escuta, me vê, Ivan. Tudo bem com isso? Está me ouvindo aí? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Espera aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Estou vendo... Ah, agora sim. Agora sim. Está bom aí, né? Poxa, o vídeo agora ficou legal. E aí, meu? Tudo bom? Tranquilo, velho, como é que está? Faz tempo que eu não falo com você, faz muito tempo que eu não falo com você. Não é, cara, não, é, putz, já aconteceu tanta coisa, né, velho, o último vídeo se falou. Aconteceu após jantar, né? Ivan, obrigado, velho, por ter liberado um espacinho aí na sua agenda para a gente conversar aqui. Deixa eu te apresentar primeiro rapidinho aqui, aí a gente vai para o nosso papo nessa próxima hora aí de muitas dúvidas respeitos de assuntos legais e arte urbana. Ivan é mestrando em Direito pela Universidade do Porto, de onde você fala nesse instante, correto? Exatamente, cara. Estou aqui curtindo verão trancafiado europeu aqui. Que horas são aí? Cara, agora são 10, 10 e... Tá, prometo que eu te libero até as 11. Não, é pra ser, não, velho, vambora. Pior que a gente abre uma cerveja aqui e continua até quando for. Até da meia-noite, até virar o dia. Até da meia-noite aqui. Mas, cara, você é bacharel em Direito pela USP, fundador e vice-presidente do Instituto de Direito, Economia Criativa e Artes, advogado atuante na área de litígios da economia criativa, com experiência em causas complexas envolvendo ramos culturais, tecnológicos, e das novas conjunturas e arranjos econômicos disruptivos, entre outras coisas. Deram uma caprichada aí no currículo, hein? Pô, fiquei feliz, hein? Não, é... É mais ou menos isso mesmo. A gente trabalha com esse setor bem... Na realidade, a nossa postura é muito dúplice, né, cara? O advogado que atua hoje na área de economia criativa tem que ter uma função quase de militância, não necessariamente jurídica, militância quase mesmo cultural, né? E junto aí também com a militância jurídica aí, que é o nosso lugar aí, padrão de atuação, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, assim, a gente tá aqui no Porto fazendo o mestrado aqui e pesquisando um pouco aí dos efeitos, né, de discussões processuais no mundo das artes, no mundo da cultura, no mundo da economia criativa e todas essas intermitências aí, o que pode gerar de problema para artistas, para, enfim, para o consumidor da arte, né? Para instituições e, enfim, tudo isso aí envolvido. Para marcas também, né? A gente, acho que... Bastante, não, bastante. É, na realidade, é muito interessante, assim, óbvio que, assim, minha pesquisa, ela não necessariamente tá focada no tema que a gente vai falar hoje aqui, que é esse tema de street art, direito street art aqui, mas é, enfim, ela tem a ver com as relações que a sociedade contemporânea, as brigas aí judiciais na sociedade contemporânea podem gerar de problemas aí, entendeu? Mas, enfim, mas, claro, a gente atua, tanto que recentemente a gente, inclusive, acho que a gente tá até assistindo aí o Antônio aí, o Antônio deu um salve aí, pesquisador também comigo aqui na Universidade do Porto, a gente, inclusive, fez aqui uma palestra há uns meses atrás a respeito de street art e reprodução de arte urbana em outras plataformas, as audiovisuais, fotografias, etc. Então é um tema aí muito relevante. Legal, Ivan, vamos lá, cara, antes de começar, de fato, a nossa pauta aqui, falar do que viemos aqui, te perguntar se tá tudo bem com você, cara, porque é isso, pandemia, né, acho que é o mínimo que você pode saber é como é que você tem levado esse um ano e meio fora do seu país, né, você tá em Portugal, eu sei que você tem relações com o Brasil, a sua ideia é uma convivência híbrida, né, Europa e Brasil, mas como é que tem sido pra você aí, e como é que tem sido a atuação também, né, do escritório nesse período? Pois é. É, assim, Felipe, querendo ou não, cara, o impacto da pandemia, ele é problemático pra todo mundo, né, assim, a gente ainda, inclusive, é muito privilegiado de poder não sofrer tanto quanto a pandemia tem causado de problemas pra outras pessoas, outros profissionais aí de diversos setores, né, cara, assim, se a gente parar pra pensar, por exemplo, só o que passa, pessoal que hoje tá vivendo com essa questão de precariado, de entrega de aplicativo e tudo, enfim, também efeitos da tecnologia, né, na prática a gente é muito privilegiado, por quê? Porque a atuação jurídica, cara, ela foi transportada aí pro ambiente tecnológico, pro ambiente virtual, de uma forma muito ágil no contexto da pandemia, assim, então antes audiências que eram presenciais já foram migradas meio que automaticamente pra ambiente virtual, então isso nem sentiu tanto impacto. Do ponto de vista de pesquisa, de fato é um pouco chato, né, tanto que a gente, por livre e espontânea vontade, a gente até deu uma prorrogada no período aqui de pesquisa, por quê? Porque não tem, acaba perdendo a possibilidade de acessar outras bibliotecas, que é realmente a parte legal de estar aqui, né, de poder acessar os conteúdos em algumas bibliotecas mais privilegiadas, até por questões aí histórico-culturais, né, do que aquelas que a gente tem aí acesso no Brasil, né, mas enfim, mas na prática a gente tem trabalhado muito tranquilo daqui, conseguido resolver todas as questões de trabalho jurídico, produção de conteúdo também, então assim, o Instituto tá indo super bem, a gente tem produzido bastante conteúdo no IDEA, né, que é o Instituto de Direito, Economia, Criativa e Artes, que eu sou fundador, então não, na prática, na prática não gerou um efeito tão perverso, mas muito por conta desse privilégio que a gente tem de poder trabalhar ainda livremente nesse lugar. E do ponto de vista de saúde, cara, assim, é cuidado, né, uso de máscara, é não subestimar a importância e a seriedade disso que tá acontecendo no mundo, é levar, né, valorizar coisas tipo vacina, né, enfim, né, coisas assim, né, e é isso, cara, tô me levando bem aqui. Cara, eu queria que você explicasse um pouco a atuação do IDEA. Ah, o IDEA, cara, o IDEA, ele é quase uma, ele é quase não, ele é de fato uma devolutiva social, né, muito por conta daquilo que a gente pôde experienciar, eu, o Nicolas, que é o fundador do Instituto junto comigo, é de dentro do ambiente da universidade pública, né, universidade pública brasileira, por falar em privilégios, né, ela infelizmente acaba sendo um privilégio pra poucos e para os que menos deveriam estar lá dentro na maior parte das situações, né, e esses privilégios eles acabam ficando muito trancados e vão da universidade direto pro mercado e sem devolutiva social alguma, né, e como tanto eu quanto o Nicolas a gente já tinha já uma identidade muito grande com a economia criativa, quando a gente saiu da universidade, a gente viu na constituição de um instituto que fizesse essa função de pesquisar, de esquentar o tema da cultura olhado pela perspectiva do direito, né, uma excelente forma de devolver pra sociedade os bolsistas do, né, dos bolsistas do imposto, da cidadania que fomos, entendeu? Então, assim, a proposta do Instituto, ela tá bem focada nesse setor e eu brinco que, assim, também tem um pouco de, talvez, uma função de pôr um pé adiante, que é, o Instituto ideia, ele é bifronte, então ele vai pro artista e fala assim, ó, o tema do direito aqui, ele é muito legal, tá, então assim, não precisa ter medo do advogado, que o advogado vai chegar pra você e ficar falando aquele juridiquês, aquele palavreado difícil e tal, e você vai assustar com aquilo que o advogado falou, né, de falar isso pro pessoal da cultura. Aí a gente, cultura, economia criativa, tecnologia, enfim, aí a gente vira pro pessoal da advocacia e fala assim, cara, eu falei pra eles que você não fala difícil, então me ajuda, entendeu? Não falando difícil pra eles e vamos produzir alguma coisa que a gente consegue comunicar melhor pra turma e avançar, né, com coisas um pouco mais simplificadas. Porque é isso, cara, se a gente entra no juridiquês, entendeu, a gente vai, você interrompe o canal de comunicação, né, essa que é a grande questão. É, eu acho que na economia criativa, em geral, existe uma barreira quando você fala de advogado, você fala, nossa, colocar advogado já parece que meio que corrompe o trabalho artístico da pessoa. Sim, sim, é isso mesmo, cara, assim, na realidade, a leitura que a gente faz é que existe essa barreira da figura do advogado, meio que em tudo, tá? Isso daí é uma coisa bem típica do Brasil, né? Eu lembro que no fim do meu curso de graduação, eu tava fazendo uma pesquisa que tinha, inclusive, esses números, assim, de que hoje você tem mais faculdades de direito no Brasil do que no resto do mundo inteiro somadas. Caramba! Então, assim, é, real, real. Enfim, depois eu te dou até a fonte disso daí. Então, assim, querendo ou não, cara, o bacharel em direito, ele no Brasil, e isso é um elemento é um elemento sociológico, assim, sabe? É um diagnóstico sociológico do quê? De que ter o poder de ser um advogado ou ser um bacharel em direito no Brasil tá relacionado com o exercício desse poder pra poder, de certa forma, né, se instaurar ali em algum extrato diferente da sociedade, né? E isso gera segregação, gera afastamento, gera, né, o advogado lá, não sei o quê, doutor, né? Com todo respeito, claro, porque, assim, a função ética, a função constitucional do advogado ela é, cara, ela é tal como a de um juiz, é de um promotor, é de quem quer que seja que é distribuir justiça, que é exercitar a justiça, entendeu? E isso é muito interessante, e a gente tem batido muito nessa tecla com as pessoas, principalmente pessoas, assim, mais novas, que tá, né, tentando ver a carreira do direito um pouco mais descomplicada, né, mas a gente tenta bater na seguinte tecla, que, assim, o advogado, ele é muito parecido com essa figura do médico, sabe, daquela função de, cara, você vê uma pessoa infectando na rua, entendeu, o médico tem que atender, o advogado, cara, você vê uma pessoa sendo alvo de legalidade, entendeu, é uma função do advogado, constitucional, inclusive, atendê-lo, entendeu, atendê-lo, né, por isso aí instituições como, sei lá, defensoria pública, que são, assim, instituições incríveis, assim, sabe, porque tem essa função, né, e isso decorre muito desse distanciamento, né, o advogado, ele é sempre visto assim, ah, putz, né, e no Brasil mais ainda, putz, ah, tá, será, será que o doutor tá falando a verdade, será que esse doutor não tá, né, e aí gera toda essa dúvida, isso é bem comum. Trabalhos de doutores, né, do médico ao advogado. Cara, vamos lá, vamos à pauta em si, eu preparei uma série de perguntas aqui pra gente... Legal. A gente vai focar muito nessa arte urbana, afinal de contas a gente é o Duarte Fora do Museu, né, a gente trabalha com esse levantamento de artistas que expõem as suas obras na rua, que vai desde um arquiteto até um grafiteiro, um pichador que seja, mas são pessoas que estão expressando a sua arte em ambientes públicos, né, e pra começar eu queria que você falasse um pouco o que a lei brasileira diz sobre grafite e pichação, existe uma diferença, quem é que faz essa diferenciação entre o que é uma coisa ou outra e o que que é punível e o que não é punível nessas categorias. É, 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 putz, cara, essa questão é muito interessante porque assim, até 2011, deixa eu pegar até uma colinha aqui, cara, até 2011, tá, na realidade acho que até um passo atrás, né, quando a gente fala de grafite, quando a gente fala de pichação, quando a gente tá falando de interferências artísticas, né, dentro de um contexto ali de, enfim, urbano, cidade e tal, que as pessoas convivem e querendo ou não, e parece isso é a grande loucura, né, na faculdade de direito a gente, a primeira vez que ouve isso, a gente até toma um susto, querendo ou não, a gente tá falando de ambiente, meio ambiente, meio ambiente gente, ele mesmo, esse maltratado aí hoje em dia, quando a gente tá falando de arte ou de espaço público, a gente está falando de meio ambiente, né, e existe uma lei no Brasil, tá, que é a lei 9.605, que é a lei que trata de crimes ambientais, de crimes ambientais. E na lei 9.605, né, eu tô com uma colinha aqui, porque putz, lembra o número de lei na lata, se é complicado. Na lei 9.605, cara, ela, até o ano de 2011, ela passava uma tabula rágua, ela passava uma régua, assim, e falava, qualquer ato de pichar, grafitar ou por outro meio, aí vem as palavras difíceis, né, aí já vem o distanciamento de conspurcar, o espaço público, o patrimônio, é considerado crime, isso até 2011, né, e, obviamente, a gente não pode ser inocente de, 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 ah, pô, o que aconteceu em 2011, que os caras, ah, não, pô, grafite deixou de ser crime, enfim, ocorreu um processo de descriminalização do grafite, mas é óbvio que tudo isso tá dentro de um contexto de valorização econômica do mercado do grafite, né, de valorização econômica daquilo que acontecia nos ambientes urbanos, que uma parte daquilo precisou ser, né, descriminalizada a fim de qualificar e circular economicamente com mais facilidade, né. A gente tá com alguns exemplos aí, inclusive, correntes aí, de processo de tentativa de descriminalização, de consumos e insumos e bens aí, né, que, cara, do ponto de vista econômico, vão gerar renda e receita tal como o grafite, né. Vou dar até um exemplo disso, de como isso chegou ao ápice, né. Há uns anos atrás, cara, de novo aqui, pegar minha colinha, porque eu tô aqui com o, a notícia certinha. Há uns anos atrás, cara, um grafite do Banksy, feito em Londres, que ficava do lado do Serviço Secreto do Britânico, tinha lá os três, né, espiões e tal, ele foi removido a parede com o grafite. Eu removido a parede com o grafite foi pra conta do museu. Por quê? Isso daí, cara, é claramente, né, a valorização econômica de um conteúdo artístico que antes era qualificado como crime. E aí a gente tem lábios, né. E na lei, mas voltando pra lei específica, até 2011, né, tanto o grafite quanto a pichação era colocado numa tabula rara. E esse tal desse curso por cara aí, que depois a gente vê o que significa, né, era colocado numa tabula rara, falando uma coisa só, né. Só que aí em 2011, veio a grande mudança na lei, que inseriu um parágrafo segundo no artigo 65 dessa lei, 9.600 e pouco. Eu tenho a liberdade, vou ler bem resumidamente, cara, e aí eu traduzo pra português, tá. Mas é basicamente o seguinte, ó. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado, mediante a manifestação artística desde que consentida pelo proprietário e quando couber, pelo locatário, né, quem aluga, quem arrenda, aluga lá, o prédio privado ou, no caso do bem público, a autorização de um órgão municipal. Aí continua e tal. Essa alteração de processo de descriminalização do grafite, tá, permitiu com que quem faz o grafite, antes de ser primeiro acusado de criminoso, né, pudesse ser, entrar em contato e pedir esta autorização que a lei presume, que é o que a gente chama de quebra de, no direito penal, assim, eu não sou especialista de direito penal, tá, mas no direito penal é o que se chama de quebra de tipicidade, né. É assim, é você tirar um ato, entendeu, uma ação que poderia ser qualificada ali como crime naquele momento. Essa quebra aí permitiu com que o artista tivesse o contato com o titular daquela parede, com o dono daquele espaço, entendeu, pra negociar a produção daquela obra, né, e a construção daquele trabalho. Só que, pichar, lá no começo do artigo 65, continua no mesmíssimo lugar, continua ainda qualificado como crime. Então é, pichar ou, inclusive lei penal é assim, tá, lei penal, ela não fala assim, é crime, ela só fala assim, ó, pichar ou por outro meio, conspurcar uma edificação ou monumento urbano, pena, detenção de três meses a um ano e multa, tá, assim, lei penal é assim, né, tipo assim, homicídio, pena, tananã, tananã, né, enfim. Agora, agora, deixa eu ler essa lei aí aos olhos de alguns exemplos de grafites que não são grafites, digamos assim. Então você tem um exemplo aí do Vios, né, o Vios aí de Portugal. Que o que ele faz não é um grafite, ele destrói ali a parede, ele tira uns rebocos ali e faz o desenho. Nesse caso, pela lei brasileira, ele está conspurcando o ambiente público. Olha que interessante. Não, é aí que a gente pega justamente aí a malandragem linguística, né. Eu peguei também uma colinha aqui, cara, do conceito de conspurcação. O que é conspurcar? Eu não sei, tá? Enfim, vou ler aqui no dicionário pra você. Conspurcar é cobrir de imundice, ultrajar com insulto aviltante, a segunda acepção, corromper, depravar ou macular. É muito subjetivo. Cara, é extremamente subjetivo, entendeu? Assim, dependendo do tipo de grafite que você fizer, se for um grafite suficientemente crítico, né, você qualifica nesse mesmo contexto com uma facilidade tremenda, né. Então, assim, essa subjetividade da qualificação, ela é muito séria. Por quê? Porque, no fim das contas, quem resolve? Quem resolve a interpretação de um conceito jurídico na prática? É um juiz? Né. E, às vezes, o juiz, ele conspurca numa decisão judicial. Sem querer, às vezes, ele conspurca. O juiz, às vezes, faz umas coisas na decisão judicial ali, que é o exercício perfeito do verbo conspurcar, né. E, cara, faz umas coisas terríveis, né. Inclusive, tem, cara, tem o exemplo da pichação em especial. Eu acho que o exemplo que eu mais gosto é esse exemplo de como a pichação, sendo pichação que é não reconhecida pelo mainstream, né, social, como um conteúdo artístico propriamente dito, já gera uns, sabe, já cria uns, sei lá, uns curto-circuito, né. Eu não sei se você, com certeza você conhece, mas o pessoal que tá assistindo, conhece o caso do Cripta, que foi em 2012 pra Bienal de Berlim, e o curador da Bienal de Berlim foi querer fazer ali um workshop do Cripta em uma catedral de Berlim, né, e aí pôs o Cripta e o pessoal lá que trabalha junto com ele pra poder dar um workshop didaticamente montado em painéis brancos, né, ali dentro da catedral, que o Cripta ia fazer as pichações ali. O que que aconteceu, né, o Cripta e a galera dele lá começou a escalar a catedral de Berlim e pichar todas as paredes internas de dentro da catedral de Berlim, e a história terminou com o curador da Bienal de Berlim com um balde de tinta virado em cima da cabeça, né. Então, assim, e aí, né, qual foi a justificativa do Cripta na época? Ele falou assim, o conceito da arte da pichação, se é que a gente pode qualificar como arte de pichação, porque tá muito mais focado numa perspectiva de expressão, né, social, né, e tal, o conceito é justamente essa ruptura. Eu não tinha como expressar aquilo que esse curador queria que eu expressasse sem romper essa barreira aqui, né. A questão que me vem é a seguinte, cara, é, legal, tudo bem, o grafite tá lá, tá comportado, valoriza a parede, pô, vamos tirar a parede, carregar a parede, levar ela por dentro do museu e tal, mas assim, será que a arte ela precisa estar comportada pra poder, né, ser colocada num pacote, num enlatadinho com o lacinho em cima e vender por seus milhões de reais, né, eu acho que essa é a grande questão. E aí a gente começa a entrar em elementos muito mais profundos do direito, que são os aspectos de direito civil, que são direitos realmente de aquisição de propriedade, comprar arte, circulação de arte, né, a economia da arte, cumpre e venda de obra de arte. Até que ponto, por exemplo, a gente pode dizer que existe uma especificação, isso é um conceito jurídico bem técnico, né, tá lá no Código Civil, que é assim, você pega um suporte que é de propriedade de alguém, sei lá, o Michelangelo pegou uma tela que é de alguém, né, e aí o que Michelangelo faz lá e faz um rabisco ali na tela de alguém. Especificar é quando você, mudando a natureza de uma coisa, né, você causa uma transformação na coisa que não faz aquela coisa ser mais do que ela era. É mais ou menos a parede do danado lá do Banks, entendeu? Lá em Londres, né. E a lei é muito clara em relação a isso, cara. O Código Civil, ele fala com todas as letras, ele fala assim, ó, se, ó, inclusive, vou ler a lei de novo, é o artigo 1070 do Código Civil, ele fala, no caso de uma pintura em relação à tela, de uma escultura em relação ao bloco, né, em uma escritura, em relação ao papel, ou qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie construída nova, ou seja, a pintura que foi feita no quadro, que é o suporte, a poesia que foi escrita, né, o poema, né, que foi escrito no suporte físico lá do papel, ele é de quem especificou, ou seja, do artista, desde que, aí a gente entra justamente no aspecto patrimonial, o valor desse resultado exceder consideravelmente o da matéria-prima original. Então, pela interpretação dessa lei, se o Banks faz uma obra aqui na parede do meu prédio, por exceder o valor da parede do prédio, essa obra é do Banks? Cara, é extremamente discutível esse aspecto, é extremamente discutível esse aspecto. Por quê? Porque é o que a lei fala, a lei está dizendo exatamente isso, né, mas só que o mais interessante é que quando você entra nesse contexto, hoje, na contemporaneidade, tá, você começa a entrar com outros valores, que são valores mais intangíveis do que esse aspecto desse valor de mercado, entendeu? Que são, por exemplo, os valores culturais, né, olha só, pensa nesse exemplo do Banks que eu dei. Um mural, um trabalho do Banks em uma rua, ou o que quer que seja, ele é um benefício dado, até por conta do caráter efêmero, né, que tem um trabalho artístico de street art. Ele é um benefício dado, não necessariamente pra um, ou pra outro, ou pro Banks, ou pro dono da parede que foi escrito. Ele é um benefício pro todo, ele é um benefício pra toda a coletividade. A gente não precisa ir longe. Se a gente pega o exemplo da 23 de maio, a gente estava sendo discutido, nas ações judiciais que foram movidas para indenizar os artistas, no caso do apagamento da 23 de maio, estava sendo discutido, não apenas a indenização do artista, mas também a indenização da coletividade pela perda daquele conteúdo. Então, assim, claro que existe esse aspecto patrimonial, e claro que o mercado da arte, e eu conhecendo um pouco do mercado da arte do ponto de vista jurídico, né, é claro que o mercado da arte vai querer, incrível, né, inventar formas e formas de como inserir esse produto dentro do mercado da arte circulável, né, só que a arte de rua, a street art, ela tem essa outra dignidade, né, ela tem uma dignidade de uma coisa para a sociedade, que é fruída pra sociedade, pro todo, né. Então isso é muito relevante, tem que ser considerado por isso. Deixa eu, eu vou fugir um pouco da pauta, mas são pautas relacionadas aí que acabam entrando, esse exemplo que você deu do Banksy eu achei bem interessante, você deve estar acompanhando agora também, tem um, tem um, a disputa do Banksy contra uma companhia de cartões de, cartão de, sei lá, de feliz aniversário, você está acompanhando isso Sim, sim, rolou uma questão seríssima aí, porque o Banksy, ele, na verdade, o Banksy, ele tem uma iniciativa, né, de manter o anonimato dele, só que a iniciativa dele de manter o anonimato dele, ela é muito boa, porque ele ganha liberdade produtiva, né, mas só que por outro lado é um pouco ruim, por quê? Porque ter o anonimato, né, faz com que exista uma fragilidade no direito autoral, na proteção do direito autoral daquilo que o Banksy produz, né. No primeiro ponto, que eu acho que é importante a gente destacar, assim, o Banksy, ele não está sujeito a regras de direito autoral que são típicas do Brasil, tá. O Banksy é inglês, ele produz dentro de um contexto que é uma família de direito completamente distinta da família de direitos da Europa continental, né, que a gente chama, que é o direito de autor, né, que é inclusive o direito praticado no Brasil, o Banksy ele produz dentro de um contexto que é da família do common law, que a gente chama, que é o copyright, né, sabe quando você vê aquela bolinha com um C no meio, assim, aquele copyright? Aquilo ali está dizendo que, né, existe uma proteção ali, em geral, sujeita às regras típicas do direito praticado nos países anglo-saxões, Estados Unidos, Inglaterra e tal, né, e a partir do momento que o Banksy, ele não assume aquela autoria, né, essa empresa aí, e alguns outros casos também, o pessoal fazendo registro de marca, de conteúdo de Banksy, né, diz que ele está abrindo mão da titularidade da obra. Entendeu? E aí, porque ele não vai aparecer lá pra falar, eu sou o Banksy. Porque ele não vai aparecer, porque ele não tá pondo a cara, entendeu? Então, essa é que é a grande questão aí. E isso daí é um pouco do que você colocou, que assim, é a forma que se tem, que o mercado adota pra poder apreender um pouco o valor intrínseco nesse conteúdo. Eu tenho uma pesquisa, Felipe, que assim, eu faço uma análise de vários julgados no Brasil, desde 2004, assim, cara, coisa assim já bem, né, bem antigo de 2004, me sente super velho, né, mas enfim, já antigo, já de 2004, assim, cara, com discussões do Poder Judiciário reconhecendo o direito do artista, tá, quando ele é retratado em outros suportes. Então, por exemplo, capas de revista que usou como fundo um, sei lá, o Beco do Batman, um trabalho no Beco do Batman. É, clipe de superstar aí, que usou lá uma vinheta no clipe, um determinado tipo de, um determinado grafite localizado num lugar no Rio de Janeiro, né. E assim, até que ponto tem uma proteção, quer dizer, aí a gente até entra num outro tema que seria a obra em espaço público, né. Até que ponto as obras situadas em espaço público, elas podem ser reproduzidas e virar um conteúdo economicamente, né, relevante pra um terceiro, né. E o mais interessante é o seguinte, um dos primeiros casos, que inclusive foi pro Tribunal Superior, pro STJ, que trata desse tema, é o caso de um, de um, de um, de um, enfim, um escultor no Nordeste Brasileiro, vai pegar o nome dele aqui, né, o nome dele fácil aqui. No ano 2011, cara, esse processo, ele foi julgado no STJ, tá, por conta de um escultor, né, que era o Santuário de José Ribamar, no Maranhão, e ele foi indevidamente colocado nos cartões telefônicos. Ou seja, foi reproduzido aquela imagem dele no espaço público, né, aquela escultura que ele fazia lá, nos cartões telefônicos. E o STJ reconheceu que havia ali, sim, uma transgressão ao direito autoral, nos indevidos do direito autoral desse escultor. E mandou indenizar. Eu vou entrar, a gente vai pular da Europa pro Brasil agora, porque esse é um assunto que interessa até a gente, a gente interessa muita gente também. E a gente, a curiosidade de ver casos, esses casos que você falou, tipo videoclipe, propaganda de carro, era o mais comum. Passava um carro na frente de uns grafites lindos, assim. Isso que eu queria entender, até que ponto você pode usar uma arte na rua como ilustrativo de uma coisa, sem que a ilustração seja maior do que você, o que de fato você está vendendo. Pois é, existe uma incerteza hoje, assim, não incerteza, tá? Hoje, na realidade, já existe até menos incerteza do que antigamente, né? Mas o que se tem como certo é uma aplicação que o Poder Judiciário hoje faz, meio imprópria até das regras que são aplicadas nesse sistema anglo-saxão, né? Que é o que a gente chama de fair use, né? Que seria esse uso legítimo, né? Esse uso, né? Aí, autorizável, né? Que é muito focada no quanto aquele conteúdo que é reproduzido, ele está agregando de valor, tá? Ou ele foi trazido diretamente pra poder ser encaixado naquele conteúdo que foi produzido, né? Posteriormente. Então, assim, no caso desse cartão telefônico. Você, cara, você vê objetivamente que é um cartão telefônico com a estátua do cara lá e foi utilizado naquilo. Por exemplo, no caso do clipe que eu citei, você vê que o clipe, ele gira em torno, e inclusive essas são as decisões que saíram nesse processo, inclusive tá rolando ainda, mas você vê que o clipe gira em torno, até do ponto de vista de coloração, de movimento, de dança dos artistas ali, ele gira em torno das cores daquele grafite que aparece no fundo do clipe, né? No caso, por exemplo, dessas capas de revista e tal, é muito interessante porque você tem destaques específicos, quase como um fundo, como, né, ali, sabe? Free rider total, né? Uma utilização ali, né? Quase como liberatória daquele conteúdo que, enfim, nas suas percepções, até zero, porra, de custo, né? Deu trabalho pra produzir. Então, assim, hoje se reconhece com muito mais facilidade, tá? Essa vinculação de que o produtor daquele conteúdo tem o direito e que não pode ser levado a um fator preponderante ou muito destacado, né? Ou talvez, enfim, muito central naquele resultado que vai ser produzido com a obra, tá? Mas, assim, aqui na Europa mesmo, a gente já viu coisas como, por exemplo, sei lá, o McDonald's usar de fundo um trabalho do Azul aqui em Porto, ilhufa, assim, ilhufa, não pagou nada, não licenciou nada e tá lá o trabalho tendo sido usado em um determinado tipo de publicidade, né? Não tem problema de falar isso porque é público, né? Mas, assim, outros tantos casos acabam não sendo públicos ou acaba até, né, o artista... Aí entra muito essa tarefa, né? De quê? De conscientizar o artista, né, a respeito de lutar contra a própria insuficiência de mercado, entendeu? Porque é, por exemplo, as razões pelas quais os artistas não discutem uma cláusula num contrato ou não vão buscar regularizar determinada comprovação de particularidade de uma obra, né? Tá tudo nesse caldo, tá tudo nesse contexto. Infelizmente, a gente tá falando de um assunto só quando a gente entra nesse tema. Pois é, você falou disso, a gente tava conversando também hoje, inclusive, mas é um assunto que é recorrente pra gente é que essa obra que está no espaço público, né, tem uma interpretação da lei que diz que ela é pública a partir do momento que ela está na rua. Então existe uma interpretação também que vou... Tem até um caso que eu acho muito exemplar, assim, que acho que é um filme do Fernando Meirelles, com o uso da estátua do Cristo Redentor, né? Você deve conhecer essa história também. Não, você deve não confiar. Ah, vou... Deixa eu... Agora é a minha versão de casos jurídicos aqui. Mas teve um filme, se não me engano, aquele Eu Te Amo, Rio, que era o... Acho que era o Meirelles e algumas outras pessoas, tal. E eles queriam usar a imagem do Cristo Redentor no filme. Ah, que eram vários sketches, né? Era vários sketches, cada um com o diretor e tal. Isso, é. Que nem eles fizeram... Não sei o filme, mas não sei o história. É, I Love Paris eles fizeram, depois eles fizeram I Love Hill. E aí eles não puderam usar a imagem do Cristo, porque a imagem do Cristo é licenciada pela igreja católica. Então você teria que pagar... É, a imagem do Cristo Redentor. Não, Luco, não. Acho que o Cristo em si... Sei lá, os direitos autorais já... Já acabaram faz uns quase dois mil anos. É, isso que... Se ele voltar pra cobrar, vai ser um problema, né? Pois é, são dois mil anos de uso. É, é, é. Fazer um lobby pra ser esse advogado aí dele, pra cobrar os direitos autorais dele. Porque o que tem falado em nome dele aí, sem autorização, ultimamente... O uso da marca do nome. O uso da palavra, né? O uso da marca do nome, associação com o discurso. Mas tinha... Mas eu achei... Esse caso eu acho super emblemático, assim, porque é isso. Eles não puderam utilizar a imagem do Cristo porque eles teriam que pagar uma licença. Caramba. E aí, pelo que eu lembro de matéria... É, pelo que eu lembro de matérias, na época eu até falava assim, olha, foi uma grande precaução, claro, do estúdio, mas assim, na teoria, como você falou, né, nesses exemplos que você deu, se está num cenário lá atrás, ele não está agregando, não é uma história sobre o Cristo, né? Acho que não era isso, era parte do cenário. E aí, cara, se você for levar ao pé da letra isso, qualquer propaganda de carro que passa em frente a qualquer prédio, tem um arquiteto que desenhou aquilo lá que ele poderia, a princípio... Mas esse caso de obras arquitetônicas, ela também é muito, assim, é muito recorrente, mas assim, já ocorreu, já tem ações que foram discutidas pelo Poder Judiciário com, por exemplo, sei lá, reprodução de casa em lata de tinta, entendeu? E aí a casa reproduz na lata de tinta, tinha uma assinatura de arquiteto, o arquiteto foi lá, mandou uma ação em cima da dona da fábrica de tinta lá e... Não, porque a titularidade é a obra do cara, sendo reproduzido indevidamente para vender lata de tinta e... Mas essa questão dos logradores públicos, cara, logradores públicos, ela é muito... Ela é típica, ela está na lei, mas assim, como você bem colocou, por mais que a lei brasileira... Para ser bem honesto, a lei brasileira é bem restrita, ela é bem pro autor, ela é bem defensora, ela defende bastante o autor. E até por conta dela defender o autor, por mais que nesse caso a gente encontre aí uma porta aberta, existe, como eu narrei aí em todas as situações aí, nos grafícios, das estátuas lá do Maranhão e tal, existe um determinado fechamento na interpretação de que um uso a mais daquele conteúdo, um uso estritamente comercial, um abuso no uso comercial daquele conteúdo em outros suportes, fatalmente isso daí vai gerar um direito patrimonial de autor do titular, tá? Mas o que a lei fala é isso, quer dizer, que obras situadas permanentemente no logrador público, né, elas podem ser representadas livremente por pintura, por desenho, por outros tipos de suporte artístico. A minha dúvida agora, eu prometo que eu vou, próxima vez que a gente falar, mês que vem, eu prometo que eu vou pesquisar esse caso do Meirelles aí, a gente bate um papo Eu acho bem exemplar, cara, acho que pode ser útil pra vocês em casos aí. Ótimo. Cara, mas vamos voltar à primeira pergunta lá, dessa diferenciação do grafite do picho, né, e aí você explicou bem aí, o grafite a partir do momento que ele tem uma autorização e com esses fins para melhorar o ambiente, existe algum meio legal para um grafiteiro que fala assim, olha, eu quero grafitar, mas eu não quero problemas com interpretações legais. Qual é o critério? Existe um termo que a pessoa bate na porta de alguém? A prefeitura dá esse termo? Na verdade, aí vai variar muito do suporte, entendeu? Como eu coloquei lá no começo, vai variar muito do suporte onde vai ser feito o trabalho. Então assim, se for feito patrimônio público, prédio público, essa autorização tem que ser obtida com o titular daquele patrimônio público, uma autarquia, parede, enfim, sei lá quem quer que seja. No caso do privado também, vai pedir autorização para o privado, nos termos da lei, lá naquele parágrafo segundo que eu li, essa autorização ela já reconheceria a legalidade do grafite, do trabalho artístico. E aí, cara, assim, grafite seria o termo técnico artístico para milhares de outras coisas. Mural. A gente vai até o Rivera, entendeu? Tem até inclusive uma história super interessante do Rivera que ele faz o grafite. Vou até puxar aqui, cara. Tem até a frase aqui. É muito interessante essa história. O Rivera fez um grafite no muro do Nelson Rockefeller, né? E aí o Rivera fez o grafite nos anos 30, ele fez o grafite no muro do Nelson Rockefeller, e o Nelson Rockefeller falou, cara, vou derrubar, né? E aí o Rivera falou assim, não, mas é o meu grafite, o mural, perdão, vamos ser tecnicamente preciso aqui. Fez um mural no muro do Rivera, do Rivera, não do Rockefeller. Se ele tivesse feito esse mural, se ele tivesse feito hoje seria grafite, né? São terminologias que não existiam. É, é isso, é isso, é exatamente. Só pra colocar, né? Só pra pontuar ali. Mas pô, nos 30, né? Pra fazer nos 30, né? E aí ele falou, pô, é minha pintura. Ele falou pro Rockefeller. O Rockefeller querendo derrubar. Ele falou, não, mas o muro é meu, né? Então assim, o que que faltou? O que que faltou aí? Faltou um conciliador, faltou um contrato, entendeu? Faltou um termo de licença, faltou uma autorização pra poder se especificar aquele conteúdo. Agora, eu não sei exatamente qual foi o prédio onde foi feito isso daí. O prédio do Rockefeller foi feito. Se foi no Rockefeller Center, o que quer que seja aí. Mas assim, se fosse aplicar a lei brasileira, o Código Civil Brasileiro, ia ter que fazer uma avaliação danada pra saber o que que valia mais depois da pincelada do Rivera. Se era o muro depois da pincelada ou o muro sozinho, né? E aí o Rockefeller ia ter uns problemas sérios aí, né? Cara, mas é isso. Não, não, imagina. Isso que você falou me lembrou de outra história também. Aí já voltando pra Europa. A gente tá fazendo conexões aqui. Mas é um... Cara, a gente até deu essa notícia faz pouco tempo no nosso blog, né? Aqui a gente tem um blog no UOL ali, que a gente escreve sobre arte urbana. Que é um trabalho do Keith Herring, o grafiteiro de Nova York lá. Que ele tinha ido pra Espanha nos anos 80. E ele foi lá passear, tal, não sei o que, expor. E ele entrou num clube lá, ele foi convidado pra entrar num clube. E no clube ele fez um grafite na área atrás do DJ. Passou, sei lá, três anos, o clube fechou. Aí o outro locatário, na sequência, era um cara que queria abrir uma loja de sinuca. Uma casa de sinuca. E aí ele abriu lá um bar de sinuca, tal, não sei o que, que funcionou até agora na pandemia. E tinha lá, e o nome do bar, até eles usaram o logo, o desenho do Keith Herring, tal, não sei o que. E aí o que acontece? Nesse momento, pós-pandemia, durante a pandemia, eles não conseguem pagar o aluguel e o proprietário do prédio quer demolir pra construir um asilo. Aí o cara falou assim, cara, não demole essa parede. Porque essa parede tem um valor artístico. Aí os caras avaliaram, tá tipo assim, 300 mil euros, assim, aquele desenho. E aí os caras falaram, os caras estão nem aí, cara, os caras querem derrubar. Daí eles estão correndo atrás, que eu vou emendar com a próxima pergunta aqui. Eles estão correndo atrás do patrimônio, o reconhecimento do patrimônio público da Espanha, pra eles falarem assim, olha, isso daqui vocês não podem mexer, porque é um patrimônio público. E a partir dali essa obra vai estar protegida. E aí que eu te pergunto, como é que funciona no Brasil essa questão de patrimônio público, né? Quem define o que é e quem é que regula isso? Quem é que vigia isso para que essas obras permaneçam? É, aí a gente tá, na realidade o tema é até, ele tá até em um outro lugar. Que é assim, o interesse público de preservação, né? Porque pode ser até privado, né? Claro, claro. O imóvel continua sendo privado, mas você tem um interesse público na preservação daquele conteúdo artístico, né? Isso é bem normal, assim, e acontece em vários lugares do Brasil. Você tem, inclusive, esferas de tombamento. Você tem tombamento municipal, estadual, federal e tal. Com arquitetura você vê muito isso, né? Não, não, com arquitetura você vê muito isso. Pra caramba, não, pra caramba. É o mais comum, inclusive. Mas assim, independentemente disso, cara, na realidade tem até um parênteses que eu preciso fazer, que é assim, as oportunidades que a gente teve de conversar com pesquisadores desse setor, da Espanha e de outros lugares da Europa, que Portugal até nem entra tanto nesse mérito, tá? Mas da Espanha e outros lugares da Europa, eles trabalham muito com uma ideia que eu acho um pouco equivocada, que é a ideia de conteúdo artístico, né? Ou seja, o quanto alguma coisa pode ser qualificável como arte ou não, né? Ah, não, de 0 a 5 não é arte, 5 e meio já é arte, a 6 é arte, 10 é arte pra caramba, entendeu? Tipo assim... Quem ele define o que é arte, né? É, é, entendeu? Então assim, existe uma discussão desse tipo, inclusive um dos trabalhos que a gente viu recentemente foi um trabalho acadêmico em que foi um mapeamento feito em Madrid de diversos trabalhos artísticos e o pesquisador, ele deliberadamente qualificou, né? Isso aqui é arte, isso aqui é grafite, isso aqui não, isso aqui é tag, isso aqui não é e tal. Então assim, isso daí já é um problema conceitual incrível, né? Mas por outro lado, assim, existem algumas iniciativas legislativas, em especial, eu tenho duas pra citar hoje, que é do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, até o número dos decretos aqui, cara. No Rio de Janeiro é o decreto 38.307 de 2014. Tá velho já, né? Na época de Olimpíadas barra Copa do Mundo aí. E em Brasília, cara, tem um decreto, que é o decreto 39.174, que esse é um pouco mais recente, de 2018, que são decretos de políticas de valorização do grafite. Entendeu? E essas políticas de valorização, elas estão todas voltadas um pouco naquela esteira da coisa do... Pô, tem um conteúdo econômico, tem um conteúdo cultural aqui, um aspecto de, né, de preservação do patrimônio, história e cultural aqui que tá na cidade, né? E isso se reproduz em outras cidades que valorizam também muito grafite. Então, por exemplo, pra Gotá, na Colômbia, cara, a cidade, ela é... Puta, cara, coberta de grafite. Você chega no aeroporto, é um corredor, assim, de... Cara, é surreal, cara. É surreal. Você vai pra Berlim mesmo, você tem lá o S.I. Gallery lá. Cara, aquilo ali é, né, pelo simples... Fosse só o trecho do muro de Berlim já era coisa pra caramba, né? Agora você pega o trecho do muro de Berlim com grafite em cima e virou, né, pô, coisa imensa. Ainda deve ser o 11, né, do nível de qualidade de árvore e de árvore. Mas, enfim, brincadeiras à parte, você já tem hoje um movimento, cara, por parte dos municípios, e aí tem muito essa questão de competência legislativa, que era incluído o que a gente tava falando antes daqui da live, de que esses municípios, eles, constitucionalmente, eles são competentes para legislar sobre a preservação desses conteúdos muito vinculados com a cidade em si, né, por conta da feminilidade, por conta do suporte, por conta, né, de todas as características que eu dei. Então você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro esse decreto que eu citei, em Brasília esse outro decreto, e eles falam, eles criam realmente políticas de preservação. Então, assim, em que momento, qual é o órgão que, por exemplo, um artista vai poder se comunicar pra poder pedir um reconhecimento de preservação do trabalho dele. Ou seja, fluxos facilitados, né, de assim, pô, a partir do momento que eu fiz um trabalho num determinado suporte, num determinado lugar, como eu faço pra poder, de certa forma, cadastrar esse trabalho num banco aí de registro desse conteúdo, né. Então, já é um movimento que tá rolando. Não é uma coisa, assim, que já tá, enfim, Rio de Janeiro e Brasília já são, né, pro Distrito Federal, né, já são dois exemplos super relevantes, assim. E, claro, também, alguns outros exemplos decorrentes, até da postura aí do que aconteceu, nesse negócio aí da 23 de maio, aí depois fizeram a tal da galeria ali na região da Santana, né, ali na Cruzeiro do Sul. Mas, assim, existe sim um movimento de preservação disso. Mas, objetivamente, se quem faz uma especificação de um suporte privado quer ter alguma regularidade, quer ter algum tipo de cuidado pra preservar aquilo, precisa fazer algum tipo de proteção com o titular. E, de qualquer forma, por esse aspecto intangível, por esse aspecto de proteção de um direito coletivo, né, existe também um interesse público na manutenção de um trabalho que seja, né, reconhecidamente parte de um patrimônio de uma determinada cidade, determinado espaço público, né. Então, assim, você pode ter, inclusive, movimentação de ministério público, né, como teve no caso dos grafitos da 23 de maio, você pode ter movimentação de associações, entidades representativas e medidas várias, né, aí a gente entra justamente no cerne da coisa que eu gosto, que é aquela briga, né, do direito, né, no âmbito da contemporaneidade. Associações representativas de artistas de street art, de arte de rua, ela poderia entrar com uma ação civil pública pra proteger a manutenção de um determinado mural que estaria sob algum tipo de ameaça pública ou privada? Creio que sim, entendeu? Pela própria previsão que se tem de proteção a patrimônios históricos e materiais, inclusive coisa de natureza constitucional e tal, uma associação dessa natureza teria total legitimidade pra isso, né, então, existe essa coisa que hoje, né, tá aí sobre nós, aí, essa proteção aí meio intocável, aí meio, né, intangível aí que recebe esse patrimônio cultural, né. Mas até o momento, até onde eu saiba também, você me corrija se estiver errado, mas nenhum grafite de fato foi tombado, foi protegido como patrimônio no Brasil, ou teve algum tipo? Não, não, não. Grafite, grafite, até o que eu sei de informação, não, né, o que se tem hoje com proteção de, enfim, que aí a gente pode dar talvez um critério mais forte de proteção é esse exemplo, por exemplo, do Museu da Cruzeiro do Sul, que aí você tem uma ventilação do Estado e tal, mas ainda assim, tá, do ponto de vista... Mas eu acho que esse da Cruzeiro do Sul é mais o meio, né, falar assim, esse lugar é uma área para grafite, protegido para isso. Mas ainda assim, total, e ainda assim, existe uma precariedade imensa, entendeu, porque toda relação que o artista, ou qualquer um até, viu gente, que desenvolve com o Estado, ela acaba sendo muito precária, por quê? Porque o interesse público, o interesse público do Estado, do ente estatal, né, ele acaba se sobrepondo. Então, por exemplo, se amanhã for, né, putz, do ponto de vista do interesse público estatal, não houver mais razão fundamentada aí pelo interesse público estatal, né, de manter aquela galeria lá na Cruzeiro do Sul, não, vão passar a tinta cinza igual, entendeu? Porque existe uma relação de precariedade muito forte nesse sentido, né. Falta desenvolver, e nesse ponto isso é importante ficar claro, falta desenvolver mecanismos jurídicos, tá, de relação com o Estado que se reconhece, reconheça que determinados espaços estão ali para ser preservados. Só que aí a gente entra num ponto que é quase metalinguístico, né, que é assim, a efemeridade de um trabalho de rua, será que ela não é parte do elemento artístico, da expressão artística ali? Será que é interessante para o próprio artista manter aquilo ad eterno, né? Tem uma história incrível, inclusive, que é muito boa, que é do pontilhão que foi feito em São Paulo, que ligava ali a região da 25 de março até do outro lado ali no Brás, né, do outro lado ali atravessava a ponte ali. E esse pontilhão, na época, ele foi feito e entraram com uma ação judicial para derrubar o pontilhão porque estava com um problema na construção e tal, e o juiz falou, não, não pode derrubar o pontilhão. Isso nos anos 80. Passados 20, 25 anos, aquele pontilhão não tinha mais utilidade nenhuma, ele, inclusive, ele causava uma trava no fluxo de veículos porque a quantidade de carros que passavam naquele pontilhão, ela não servia para o tráfego, para o fluxo que a cidade de São Paulo tinha adquirido durante aquele período. E ninguém podia derrubar o pontilhão, por quê? Porque tinha uma decisão judicial que determinava que o pontilhão tinha que estar ali. Será que é isso que a gente quer para a arte, né? Será que a gente quer tanto determinismo, né, para a arte? Eu acho que isso é importante também. Determinismo de direitos, será que faz bem ou será que faz mal, né, da arte? Essa questão eu sou super a favor também, assim, na verdade, a minha visão de grafite, de street art, é que ela nasceu para ser efêmera. Ela vai, eu acho que tudo, na verdade, tem uma duração. Desde um prédio, sei lá, tirando as pirâmides que estão aí há 20 mil anos, sei lá quantos anos, duram muito mais, assim, mas assim, as coisas têm um período. E a street art, até pela origem dela, pelo meio de fazer, tem que fazer uma coisa rápida, uma coisa que é uma cidade, é uma mutação constante, ela dura um tempo e depois ela se acaba, né? Acho que... Tanto é que um exemplo que também você deve conhecer é o buraco da Paulista, né? O desenho do William Amaral ali, que ele mesmo, ele não reconhece como grafite e os grafiteiros não reconhecem como grafite, porque está lá há, sei lá, 30 anos. Então, assim, a partir do momento que ele ganha uma permanência no ambiente, ele já não é reconhecido como grafite. Mas eu acho, mas aí, ao mesmo tempo, eu acho que tem algumas representações artísticas que poderiam ser preservadas até por um contexto histórico. eu vou dar outro exemplo aqui. A gente trouxe para o Brasil, em 2013, um grafiteiro de Bristol, da Inglaterra, chamado Nick Walker. O cara é tipo, ele foi influência para o Banksy. E ele fez uns quatro trabalhos para a cidade. Já não existe nenhum, assim, tipo, foi apagado. E esse cara, ele tem um valor histórico muito grande. A preservar uma obra, assim, cara, esse cara esteve no país, seria interessante, sabe? E até um dos lugares foi feito num lugar de administração pública, assim, sabe? Dentro do lugar, tipo, e não foi preservado lá. Na rua, eu entendo. Na rua, eu entendo porque, enfim, você deve saber como é que é o critério de apagar, né? É o cara, é o funcionário lá, que ganha muito pouco, que ele olha aquilo lá, com uma tinta cinza e fala, isso é bom, isso não é bom. E é isso, é o critério dele, ele pode, ele não tem o menor treinamento para fazer aquilo, e ele vai apagando quase que aleatoriamente, né? Mas eu concordo, acho que o grafite, na verdade, assim, se apegar tanto no apagamento do grafite é meio... Eu acho que não é questão. Eu nem falo isso com um juízo de valor, porque quem sou eu? Eu não sei desenhar a casinha com fumacinha, entendeu? Então, assim, eu falo isso mais com uma perspectiva assim, será que é isso que a arte quer, entendeu? Assim, se é isso que a arte quer, ótimo, dá para se lutar, dá para se construir isso também, né? Dá para, não tem problema nenhum a gente pegar, arrancar o muro do Banks lá, o desenho do muro do Banks, levar para dentro de uma galeria e construir um outro muro no lugar, entendeu? A única coisa é o seguinte, né? Então, assim, o que que a cultura ganha... Exato, o que que a cultura ganha com isso? Será que esse é uma coisa que quem tem que ponderar é o titular daquele conteúdo, né? E é louco, porque, gente, querendo ou não, a Capela Sistina é uma pintura em parede, sabe? A Última Ceia é uma pintura em parede. Poxa, cadê, né? Onde é que está o conceito lógico disso daí, no sentido de preservar ou não um, preservar ou não o outro? O que que vira o patrimônio, né? Vale. O meu ponto é justamente esse, assim, do ponto de vista jurídico e tentando ser o mais neutro possível, não preciso necessariamente abrir com as suas minhas preferências artísticas aqui, né? Mas, assim, do ponto de vista jurídico, o que tem que se pensar é, até que ponto faz sentido para o artista batalhar por esse tipo de preservação? E outra também. Até que ponto faz sentido para o artista serem outras coisas, outras tantas coisas, permissivo. Porque, assim, não, não pode apagar, né? Não vou, não, não aceito que apague. Mas, sei lá, se aparecer na publicidade da Coca-Cola, isso daí eu nem vou atrás e deixo aparecer na publicidade da Coca-Cola, entendeu? Sim. Você percebe que são critérios que, né, não acabam nem casando, eu quero, né? Ivan, eu tô, vou te alugar mais um pouco aqui, cara, já que você falou que eu posso, vou tentar matar a minha pauta aqui. E aproveitando, se alguém quiser mandar pergunta aí, fica à vontade. Eu tinha separado dois exemplos aqui, cara, eu até queria que você falasse deles, um deles eu sei que você não conheceu, eu te expliquei agora de pouco, não sei se você conhece o outro também, na verdade, que é o Orion, né, o artista, ele fez um trabalho no túnel da... no túnel do Anhagabaú, que ele era cheio de fuligem, e ele desenhou com um paninho, assim, pra mim, mas eu já sei qual é a história, mas eu vou contar para quem não conhece. Mas ele desenhou, ele tirou, né, foi limpando a fuligem do túnel, e desenhou umas caveirinhas ali e tal, ele foi detido por fazer uma limpeza, e na limpeza tinha uma obra de arte, que foi um desenho que ele fez. E um outro exemplo também, que é um relato que eu ouvi até dos artistas, né, a dupla 6 e meia, que são dois artistas que eles pintam muito o chão, então eles fazem o bueiro, boca de lobo, esse tipo de coisa, eles fazem... Aquela cabelétrica, né? Isso, é. E eu lembro que nos relatos deles, eles falavam, assim, que a polícia, quando parava eles, eles não sabiam nem o que fazer, eles falavam assim, caralho, eu não sei o que vocês estão fazendo. Porque, assim, eles não estavam com uma latinha pintando uma parede que já meio que condicionou na cabeça do policial entender que aquilo lá é errado, mas, assim, a partir de você estar com um rolinho no chão, passava meio batido para o policial, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com aquele começo da nossa conversa, o tal do cons por cara aí, o que que entraria? É a subjetividade, né, cara? Essa é a questão, é a subjetividade. A partir do momento que você tem alguém que é investido da lei, né, o policial ou, sei lá, o fiscal ou quem quer que seja, tem que configurar essa palavra, conspurcar e aplicar no caso concreto ali na correria ali dentro do túnel, entendeu? Ou na frente do bueiro, né? Você encontra esse tipo de coisa, você encontra, assim, o cara que tá lá limpando a sujeira, ainda que seja fazendo um desenho, tá sendo qualificado como pichador, grafiteiro, o que quer que seja, e os outros lá que estão pintando efetivamente o negócio, mas por não tá no chão ali, isso é, não, pô, isso aí, o que que é isso aí? Não é nada, o cara só pintando o bueiro aí. Mas então, mas tem um ponto que eu, na realidade eu até esqueci o nome dele, cara, você vai lembrar o nome dele, que é aquele, aquele artista que fazia, é, é, eram os traços azuis também, na, bem das beiradas de bueiro, boca de lobo e tal, e aí o Zezão, foi se, o Zezão, exatamente, aí depois foi se descobrir que o Zezão fazia por dentro também das galerias de, de, de esgoto, assim, não só aquele na entrada, então ele fazia aquela onda azul, né, entrava, ele fazia também por dentro ali. Então, assim, é, 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 é muito essa questão da valorização, né, tipo, de, é, até que ponto aquilo toca, né, é, é, isso, isso também vem muito do aspecto sociológico, cara, direito, isso é, isso é o mais incrível, gente, direito é ciência social aplicada, né, oi, tudo bem, né, direito não vem da lua, né, da cabeça do juiz, do legislador, não, direito é ciência social aplicada, a gente tá falando de relações sociais, a gente tá falando de valorização jurídica, a gente tá falando de valor qualitativo, se não é coisa justa, não é justa, é legal, é ilegal, foi porque alguém em algum momento do mundo pensou assim, pô, pintar a parede e escrever umas coisas que eu não gosto de ver escrita, é ilegal, esteja preso, entendeu, tipo assim, é, 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 é isso, né, e essa pessoa às vezes é eleita, né, feliz ou infelizmente, enfim, é, mas, mas a lógica é mais ou menos nessa, é nessa, é nessa perspectiva, é, quando você tem a abertura pra um termo como conspurcar, cara, o que você tá fazendo é simplesmente passando um papel branco, assim, pra quem é o executor da lei ali, né, que na linha de frente vai ser o policial, vai ser o fiscal ali do, né, do, do Detran, do Túnel, enfim, quer que seja, né, você passa um papel em branco pra esse cara pra ele poder dizer o que que é ou não, né, e na maior parte das vezes, esse cara, ele vai dizer o que que é ou não a partir de um conjunto de valores da sociedade que vai fazer ele construir o que a gente chama de norma, né, ponto de vista técnico, jurídico, a norma não é o que tá escrito na lei, norma é o que se constrói na prática, então quando o cara pega, lê a lei e fala assim, ah, não, ó, conspurcar, que que é conspurcar, opa, não, esse negócio aí de ficar limpando aí parede de túnel, isso aí é conspurcar, isso aí é norma, é um exercício lógico-jurídico que se estuda pelo menos desde o século XVIII, que é a construção de norma a partir da interpretação da lei, assim, então é o cara que pega e aplica, essa abertura é que é o nosso problema, entendeu, essa abertura é que é o nosso problema, por isso que os grandes, os grandes exercícios jurídicos mais contemporâneos, eles trabalham com o que? Com a interpretação da lei, da norma, né, pra construção da norma, pra evitar ilegalidade, e mais, que é, trabalhar justamente esse processo, Felipe, de reconhecimento de um valor social de algo, eu falo, eu falo muito assim, por conta de experiência própria, a minha esposa ela é performer, né, ela faz performance, e é muito interessante porque a performance ela anda muito no filo navalha disso daí, muito no filo navalha, por quê? Porque às vezes a pessoa pode tá fazendo uma performance no meio da rua, e os transeuntos passam ali, não veem a performance, não veem o que tá acontecendo ali qualquer tipo de expressão artística, mas é uma expressão artística, e justamente por conta de uma falta de reconhecimento social daquele objeto ali. Mas acho que isso que você falou é muito legal, assim, porque tem muito grafite que as pessoas não entendem que é grafite, tem muito trabalho arquitetônico que é super renomado, de pessoas incríveis, que as pessoas também não entendem, então acho que existe uma, é meio que cultural mesmo, né, tem uma coisa de identificar o que que é que tá sendo feito e como reconhecê-lo. É, não, é total, é porque na realidade, cara, tudo vem de uma lógica de tornar juridicamente relevante, né, a partir do momento que a sociedade começa a valorizar uma coisa, ela acaba tornando juridicamente relevante, porque o direito, ele é uma tecnologia de preservação do que é relevante social, né, não é à toa que você tem lei que preserva ou tenta preservar a vida, não é à toa que você tem lei que tenta preservar o patrimônio, que é talvez umas coisas até, às vezes, até mais relevante do que a vida, né, enfim, mas não é à toa, é justamente por isso. Por exemplo, não é à toa que você tem leis que prevêem regulação específica de determinadas operações econômicas, então, sei lá, você tem contratos específicos que regulam aluguel, que regulam compra e venda, que regula, né, prestação de serviços. É por quê? É porque essas atividades, elas são tão típicas, são tão socialmente difundidas, que a lei precisou regular para reconhecer a forma de se fazer dentro de um contexto social, né. A gente, tem uma brincadeira que eu faço, que inclusive é um tema que a gente estuda muito, que é esse processo de coesificação jurídica, né. É assim, algo existe no mundo, ele pode ser jurídico ou não, né. A partir do momento que o direito começa a olhar para aquilo, ou dar aquele toque de termidas, né, do direito, aquilo vira jurídico, né. Quando aquilo vira jurídico, aquilo pode ser objeto de um contrato de licenciamento, de compra e venda e tal, não sei o quê. Tem muita coisa que não é jurídico, por exemplo, sei lá, canto dos pássaros, a água correndo no rio, né, o ar que a gente respira. Não é jurídico, por enquanto, ou sei lá, não é ainda jurídico. Espero continue não sendo. Mas enfim, em algum momento isso pode virar a ser jurídico. Com uma perspectiva muito clara de quê? de escassez, né. Aquilo que é escasso começa a ser objeto jurídico pra quê? Pra poder circular, porque viria econômico, porque precisa ser preservado. A gente precisa contabilizar, opa, vendeu quantos gritos de passarinha, quantos cantos de passarinha vendeu essa semana? Ah, vendeu 10, tá, não, legal, beleza. Tem quantos no estoque? Ah, tem mais 5, né. Enfim, é essa a proposta. No fim das contas, o direito se articula nesse contexto. Cara, eu vou pra última pergunta e eu te libero, juro, pra você. Só pra gente matar a pauta aqui, mas é que tá legal mesmo, tá muito legal. Mas é uma questão que, cara, a gente já esbarrou nisso em alguns momentos já da nossa trajetória de 10 anos aí de arte fora do museu, mas é a tal da lei que prevê uma obrigatoriedade das construções de ter um painel artístico atrelado a essas construções. Eu queria que você explicasse onde, em que cidades isso funciona e por que que é de fato uma lei que ela funciona em níveis municipais e não federal. Não, pô, cara, é muito importante a gente falar sobre isso até pra introduzir essa questão de competência municipal, né. Quando a gente tá falando, ah, pô, regular lá a lei de uma cidade que valoriza o grafite, né, que cria lá uma política urbana do grafite, isso tá muito ligado, inclusive, enfim, já mostrando, né, como são feitas as coisas, quando você me mandou essa pergunta na pauta previamente, né, eu já sabia que ia haver essa paulada, eu fui pesquisar e falei, cara, isso aqui é uma encrenca, né, pô, isso aqui é jabuticaba, né, não, não é, isso tá bem disperso no mundo, tem alguns outros lugares dessa natureza, e no Brasil, cara, leis que regulam esse tipo de coisa, essas leis municipais que regulam a obrigatoriedade de inclusão de um trabalho artístico em obras maiores de mil metros, aí varia muito de município pra município, né, inclusive vou explicar porque que varia, isso existe pelo menos desde os anos 60, em Recife, acho que foi a primeira lei que regulou esse tipo de coisa. E por que é municipal esse tipo de previsão? Porque, não à toa, a nossa Constituição, ela, que é a lei das leis, né, a Constituição é a nossa lei superior aí, espero que seja, ainda é a nossa lei superior, ela regula competências legislativas. Por quê? Porque o Brasil é um Estado federado, né, é uma federação que, diferentemente dos outros países, na realidade é bem rara, ela é uma federação que a gente municípios, estados e União Federal, então a gente tem três, né, estratos, né, de entes federativos, né, e esta lei, a Constituição, ela distribui o que cada um desses entes federativos pode legislar. E não é uma distribuição ao léu, é uma distribuição claramente voltada naquilo que cada um desses entes estatais, eles têm mais proximidade pra legislar, né, não faz sentido que uma determinada questão regional e que tenha peculiaridades regionais seja legislada pela União Federal, né, e da mesma forma também não faz sentido que, por exemplo, algumas questões que são, ultrapassam a estera de um ente, sejam legisladas só por um ente, por exemplo, questão ambiental, tem questões inclusive que estão em legislação concorrente, né, né, só pra citar um exemplo, pra ficar mais claro ainda a coisa, a lei que eu citei, a lei de crimes ambientais, por ser uma lei que trata de crimes, existe uma competência exclusiva da União para legislar sobre leis penais. Logo, a lei que eu citei pra vocês, que fala sobre crimes ambientais e tal, é uma lei federal. Agora, considerada a variedade do Brasil, né, os tipos de construções possíveis em diversas cidades possíveis, né, é óbvio que uma lei que regula o que a gente chama de posturas urbanas, né, que é uma lei de regras construtivas de determinado município, ela é feita pelo município. Então, os municípios, cada um, com as suas peculiaridades, vão estabelecer as regras específicas das leis, né, de postura e de construção. E a gente tem, por exemplo, tem Belo Horizonte, tem Brasília também, tem colinha aqui também, olha só, não só isso, mas também tem colinha. Eu vou listar aqui pra vocês, tem uma lista bem legal aqui desses municípios todos. Mas como é que ela funciona, sabe aí, Ivan? Sei lá, eu sou uma empreendedora, vou construir um prédio de 20 andares. Cada uma das leis, ela vai ter um percentual, tá, de aplicação do valor daquela construção, ou seja, determinado, bateu lá o teto limite, né, a construção, ela é maior que tanto. Essa construção, ela vai ter que ter uma obra artística nela. Mural, escultura, o que quer que seja ali vinculado àquela construção. A lei, ela vai delimitar o quanto, e aí cada município tem o seu, né, o quanto tem que ter de obra artística incorporada no imóvel, na construção. Seja na perspectiva de valor, seja na perspectiva de área, né, e aí cada lei também vai regular isso da sua forma, com as características específicas. Então, por exemplo, você tem em Florianópolis, por exemplo, você tem uma questão muito interessante, que existe uma lei dessa natureza em Florianópolis e os artistas, eles começaram a ser chamados pelas construtoras, pelas incorporadoras lá, a fazer obras artísticas que tivessem algum tipo de usabilidade. E aí essas obras, por exemplo, sei lá, uma cadeira que tem, né, feito pelo artista, qualquer coisa do tipo que seja usável. Então, assim, como eu disse, né, isso vai variar muito a partir da cidade que tá sendo legislado, né, e bem nesse contexto. Existe uma questão meio chata, assim, que é o mercado imobiliário questionando muito a validade dessas leis, porque eles dizem que isso encarece muito a construção, ter que comprar uma obra, né. Enfim... Nossa, como se eles não lucrassem construindo, mas tudo bem. Tá, é, eu não vou nem entrar nesse método, cara, porque na realidade é até um ponto adicional, que não é nem o lucro da construção, é o próprio custo da construção. Valoriza a construção e o próprio custo da construção. Porque muitas vezes, se você vai construir, dependendo da localidade, uma obra, um prédio, né, com mais de mil metros quadrados, pô, o custo de inserir uma obra ali é, puta, 0,1% do custo do prédio como um todo, né. Mas isso às vezes é questionado pelas incorporadoras, sim, né. Acaba sendo trazido aí como, ah, pô, encarece meu custo e tal. Mas é isso, assim, já existem algumas cidades, eu tenho aqui uma conta de pelo menos umas oito cidades, Brasília, Floripa, BH, Porto Alegre, João Pessoa, Recife, Campina Grande, Ribeirão Preto, tem todas as cidades, tem aí uma lei aí que obriga a incluir um conteúdo autoral aí dentro da construção, mais de um determinado, determinada metragem, né. Ivan, meu caro, muito obrigado, desculpa eu ter conspurcado o seu tempo agora em... Pô, que é isso, não, tranquilo. Mas, Ivan, valeu mesmo demais, cara, foi uma grande aula aqui, isso aqui eu vou repassar pra muita gente, é só, só, não, é isso, a gente grava no Instagram, depois a gente sobe no YouTube, Facebook, vira um podcast também, daí quando tiver os links eu já te mando também, você solta nas suas redes, mas brigadão mesmo, cara, tome um vinho aí por mim, um vinho do Porto, e vamos nos falando fora do Instagram, beleza? Felipe, prazer enorme, um abraço pra todo mundo aí, gente. Valeu todo mundo que participou também, valeu Ivan, abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.